Esta é uma fêmea adulta de tubarão branco de 2 metros e meio que pesa mais de 500 quilos e, acredite ou não, ela foi atacada por uma criatura bem maior. Quando ela foi capturada, os membros da equipe notarão uma ferida distinta no lado esquerdo do seu corpo, possivelmente feita por outro tubarão da mesma espécie, só que ainda maior. Por incrível que pareça, isso não é um evento raro de se ver. Os tubarões brancos estão no topo da cadeia alimentar e são muito importantes para que a vida marinha no oceano fique estável, sejam eles devorando animais menores de outras espécies ou devorando o menor tubarão que cruze seu caminho.